Eu vim cá hoje visitar uma das componentes de Alterado Marítimo Nacional, mostrar quão importante é esta atividade para o apoio às populações, nomeadamente em épocas de crise como esta que tem assolado o país, mostrar a importância do que é o trabalho preventivo e que a montante faz com que na altura em que é preciso dar resposta, a resposta não falhe e também depois mostrar também como é importante, e aqui foi salientado no briefing que eu recebi, continuar uma pedagogia de ensino às pessoas para terem comportamentos que não sejam comportamentos de risco e que também por via da Alterado Marítimo Nacional é efetuado. Ou seja, há aqui uma componente da defesa nacional que é muito importante e eu com esta visita aqui quis demonstrar essa importância, fazer com que essa realidade seja melhor percepcionada pelas pessoas, porque é para elas que estamos aqui também a trabalhar.